Fala, pessoal do Radiologando! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vamos responder questões da anatomia do tórax. Antes de começar, já curte o vídeo e se inscreve no canal. Não esquece de comentar quantas você acertou. Qual estrutura separa a cavidade torácica da cavidade abdominal? Letra A, o esôfago. Letra B, o diafragma. Letra C, as costelas. Letra D, o externo. Qual será a resposta correta? A resposta correta é a letra B. Não se esqueça, o diafragma é um músculo em forma de cúpula que separa a cavidade torácica da cavidade abdominal. Quantas costelas temos em cada lado do tórax humano? Letra A, 10. Letra B, 12. Letra C, 14. Letra D, 8. Qual será a resposta correta? A resposta correta é a letra B. Não se esqueça, há 12 costelas em cada lado do tórax humano. Qual é o osso plano e longo localizado no centro da parede torácica, anteriormente ao tórax? Letra Vértebras. Letra B, costelas. Letra C, externo. Letra D, clavícula. Qual será a resposta correta? A resposta correta é a letra C. Não se esqueça, o externo é o osso que se encontra na parte anterior do tórax. O que é a traqueia? Letra A, um órgão muscular. Letra B, uma parte do esôfago. Letra C, um tubo que leva o ar aos pulmões. Letra D, um músculo do diafragma. Qual será a resposta correta? A resposta correta é a letra C. Não se esqueça, a traqueia é um tubo que transporta o ar dos pulmões para a garganta. Qual é o nome do espaço entre os pulmões direito e esquerdo no tórax? Letra Espaço Intercostal. Letra B, mediastino. Letra C, cavidade pleural. Letra D, diafragma. Qual será a resposta correta? A resposta correta é a letra B. Não se esqueça, o mediastino é o espaço entre os pulmões direito e esquerdo, que contém o coração, os grandes vasos sanguíneos e outras estruturas. A resposta correta é o tema do espaço. Vamos lá.